Fala gente, boa tarde! Tô aqui na Pátio Automóveis. Pátio Automóveis tem carro pra caramba! E tem muita novidade pra você fazer um bom negócio e sair de carro novo. Deixa eu falar o seguinte, nós estamos na Afonso Pena, aqui quase esquina com o Canal 5, praticamente no Canal 5, do lado do Posto BR, vocês encontram aqui a Pátio Automóveis, Afonso Pena 425. Vamos começar falando de oferta? Essa ideia aqui, Adventure 2013, carrega completo. Sabe quanto? R$ 31 mil. Esse mesmo, R$ 31 mil. É uma ideia de Adventure completaça. Tá muito bonita. 2013, só R$ 31 mil. Ó, tem oferta, tem aqui utilitários, você tem aqui HR-V 2016 completa, preta bonitona. Você tem carros de todas as marcas e modelos. Tem Fox, você quer um Highline bonito, né? Vamos passear, mostrar o estoque. Olha só, tem mais aqui, Hyundai, você encontra Nissan, você encontra Volkswagen. Volkswagen, ou seja, várias marcas e modelos. Olha aquele Fox que eu te mostrei de frente, a traseira dele aqui, ó. MSI bonito, né? Olha a HR-V que linda. Show! Tem aqui, ó, Saveiro também, que eu mostrei utilitário. E a ideia, vou rapidinho reforçar, R$ 31,5 mil. Ou melhor, R$ 31 mil, né? Essa R$ 31 mil redondo. R$ 31 mil apenas. 2013, completar. Foi uma ideia de Adventure. tem muito mais carros, tem CR-V 2011, você vai encontrar aqui, ó, um HB20 bonito. Tem mais, olha, linha Ford também. Você vai encontrar aqui Fiesta. Ah, deixa eu falar dessa outra ideia Adventure aqui. É Adventure essa? É, também é Adventure, ó. Essa ideia aqui, 2010, R$ 25,5 mil. Apenas R$ 25 mil e R$ 500 mil. Está no preço bacana. E assim, se você está assistindo agora essa live, vem aqui que você vai fazer um bom negócio. Olha o Fiesta que eu te mostrei. E assim, detalhe, tem várias marcas e modelos, eles trabalham com zero quilômetro, semi-novos aqui, revisados, com garantia, periciados. Esse aqui, ó, um Fit 2015 completo. Você vai encontrar aqui, ó, Etios também está bonitão. Tem Honda Civic. Tem tudo que é marca e modelo. E aqui é o seguinte, você pode entrar em contato com o Toninho. O Toninho está aqui na loja, esperando para te atender. O telefone dele, que é o WhatsApp, fala com ele direto. 974-11-4104. 974-11-4104. Tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio e vai sair de carro novo. Então, essas duas ofertas desta semana, nesta ideia, Adventure 2010, por R$ 25,5 mil. Né? Bonita. Toninho, é R$ 25,5 mil essa ideia? R$ 25,5 mil. É isso aí. Obrigado, está confirmando. Confirmado. R$ 25,5 mil. E a outra ideia, lá na frente, uma 2013 completa, também Adventure, está linda, por apenas R$ 31 mil. Gente, a parte do automóvel fica na Fulso Pena, R$ 425, olha a outra ideia aqui, tá? Bem esquina aqui com o Canal 5, do lado do Posto BR, fácil de você encontrar, não tenho que errar. O telefone deles é o 4... 3273-2053, 3273-2053 ou o 974-11-4104, que é o WhatsApp direto do Toninho. Fala com ele, tire suas dúvidas. A parte do automóvel está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Uma loja com mais de 30 anos de mercado, ou seja, são mais de 30 anos de muita tradição. Eu tenho certeza que você vai encontrar aquele carro bacana na marca e no modelo que você está procurando, na qualidade e no preço que você busca sempre. e zero quilômetro de qualquer marca que você trabalha aqui também, tá? Pátio Automóveis. Vem pra cá e faça um ótimo negócio e já saia de carro novo.